Eu fico pensando o que pensaria um dos maiores jornalistas dos últimos 80 anos, porque ele começou a trabalhar com 12 anos de idade num jornal de Natal, no Rio Grande do Norte. O que pensaria ele se não tivesse morrido hoje? Murilo Melo Filho, membro da Academia Norte Rio Grandense de Letras e da Academia Brasileira de Letras. Trabalhei com ele por sete anos na manchete. Ele era o chefe. Nunca se notou que ele fosse o chefe, porque ele atuava argumentando, convencendo as pessoas, e a gente terminava dizendo, é isso mesmo, Murilo, vamos fazer assim. Esse sujeito, deixa eu só falar para vocês, eu disse que ele começou a trabalhar com 12 anos, morreu com 92. Estava no Diário de Natal, trabalhou com Luiz da Câmara Cascudo. Depois, na Rádio Poti, trabalhou com duas grandes figuras aqui de Brasília, Edson Varela e Meira Filho. Depois foi para o Rio com 18 anos, trabalhou na tribuna da imprensa com Carlos Lacerda. Trabalhou no Jornal do Comércio com Assis Chateaubriand e Santiago Dantas. Depois trabalhou no Estadão com Júri de Mesquita Filho e Prudente de Moraes Filho. E na manchete com Adolfo Bloch. Trabalhou na TV Rio, com Walter Clarke, trabalhando na manchete por 40 anos, se formou em Direito. Ele morou aqui em Brasília por cinco anos, fez a fundação de Brasília. Foi professor na Universidade de Brasília. Viajou com todos os ex-presidentes desde 1960 para o exterior. Cobriu a guerra do Vietnã com o grande fotógrafo Gervásio Batista. E cobriu a guerra do Camboja também com Antônio Rude. Todo mundo que era da nossa turma lá na manchete. Vejam só, ele teve relações como jornalista lá nos Estados Unidos com Eisenhower, Kennedy, Nixon e Reagan. Na França, Charles de Gaulle, Giscard d'Estaing, Salazar, Caetano, Mário Soares, Spínola, lá em Lisboa. Com a Thatcher e com a Rainha Elizabeth em Londres. Em Israel, com Ben Gurion, Golda Meir, Moshe Dayan e Tsakrapin, Simão Pérez e Albert Sabin, o autor da vacina antipólio. No Egito teve com o Nasser e o Sadat, com o Che Guevara e o Fidel Castro, com a Evita e o Perón, com o Rochimim, lá no Vietnã. Gente, vejam o tamanho desse homem. E eu queria terminar dizendo, ele escreveu 15 livros, ele sozinho e com participação de outros, inclusive o grande best-seller, o Desafio Brasileiro. Sabem qual era a grande virtude desse homem? Humildade. Sempre se fazia pequeno. Essa é a melhor virtude dos sábios. E eu fico imaginando aqui, Murilo, em outro lugar, com o fotógrafo Gervásio Batista, que dupla. Poderiam nos mandar uma bela reportagem sobre o que nos espera. De Brasília, Alexandre Garcia. Obrigado. 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 Obrigado.